Música Meus amigos, minhas amigas, motorista perde o controle da direção e invade prédio da prefeitura no centro da cidade. Segundo testemunhas após o acidente, o condutor teria abandonado o carro, né? O veículo subiu na calçada e só parou após bater em um dos pilares do prédio que está em reforma. Vamos ver comigo, o cara assim mais aqui, André Ruius, Jaqueline Teles. Bem, nós estamos aqui na Avenida Rui Barbosa, em frente ao prédio da prefeitura que está sendo reformado. E olha só a cena, esse carro, o saveiro de cor preta, invadiu aqui esse muro de contenção onde está acontecendo a obra e entrou dentro da área da prefeitura. De acordo com informações, ele vinha aqui, atravessou o sinal, foi fazer a curva. Tinha umas pessoas aqui na praça, para desviar das pessoas, ele girou o carro para cá e entrou dentro do prédio onde está sendo construído, reformado o prédio da prefeitura. A placa do saveiro é MZX9854. O motorista até o momento ainda não foi identificado, porque de acordo com informações, ele se evadiu do local, abandonou o veículo e se evadiu. A gente vai tentar conversar aqui com o policial militar, que está pegando as informações. Vocês já sabem, já conseguiram localizar o condutor do veículo? Não, não. Ele, no primeiro momento, segundo informações, ele já desceu do veículo e rapidamente se evadiu do local. Tinha mais pessoas dentro? Não. Segundo informações, ele estava só. Obrigada. Qual o nome do senhor? Calbi. Obrigada. Calbi, policial militar. Bom, a frente aqui do carro ficou totalmente destruída, né? Bateu nessa coluna aqui, essa coluna de concreto aqui da prefeitura de Rio Branco, que está sendo reformada. Essa parte aqui, esse muro de madeira, uma espécie, essa parede de madeira que foi usada aqui para reter a obra, também foi destruída, a parede foi destruída, que o carro invadiu aqui, parou quando bateu nessa coluna de concreto. A traseira dele ficou toda destruída, até o momento a polícia ainda não identificou o condutor deste saveiro cor-preta. Jaqueline Teles para o Gazeta Alerta. Música 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 Música